CAPÍTULO 874, CHELITIAN TRADUÇÃO, ATROCITIUS REVISÃO, LASHUEL A Imperatriz Ling-kyung riu friamente, e os corações do ancião Wu e do ancião Yin esfriaram ao gritar silenciosamente. De fato, o que eles disseram há pouco foi exagerado, mas nunca esperaram que a Imperatriz Ling-kyung já tivesse visto tudo. Além disso, a Imperatriz Ling-kyung conhecia o Duque Nanfeng, o governante da zona da grande ilha de Tianfeng, e ela não escondeu seus elogios a Jaufeng. Desde que a terceira anciã viu tudo, por favor, julgue de maneira justa, sugeriu o rei Lu Yun e companhia. Havia apenas alguns imperadores do rei no vazio espiritual em todo o clã sagrado das 10 mil florestas, e o status da Imperatriz Ling-kyung foi o mais alto entre todos os presentes. Além disso, a Imperatriz Ling-kyung era conhecida por inspirar o medo. Muitas pessoas a respeitavam enquanto outros a odiavam. Certo. A Imperatriz Ling-kyung virou-se para Jaufeng. Jaufeng, uma voz fria ressoou por toda a dimensão da alma, e a força de um imperador cobriu Jaufeng. Bum! A figura de Jaufeng balançou no ar, e ele revelou um olhar de surpresa. Ele originalmente pensou que, porque a Imperatriz Ling-kyung elogiava e conhecia o Duque Nanfeng, era muito provável que ela o protegesse. No entanto, a partir da situação atual, parecia que a Imperatriz Ling-kyung iria estabelecer seu poder na frente dele. No entanto, realmente não deu certo, mesmo a pressão de um imperador não fez Jaufeng se curvar, e a expressão da Imperatriz Ling-kyung finalmente mudou. Ela percebeu que ainda havia subestimado Jaufeng. Ele realmente era digno de ser elogiado pelo Duque Nanfeng por alguém que o Duque tentou influenciar para o seu lado. Naquela época, Jaufeng até recusou o título de marquês. Posso perguntar à terceira anciã o que fiz de errado e como você vai me punir? Jaufeng perguntou calmamente. No momento, ele não queria lutar com um imperador ou com todo o clã sagrado das 10 mil florestas. Afinal, Jaufeng tinha usado o clã sagrado das 10 mil florestas como um grande trampolim. Jaufeng, você deixou o grupo na dimensão da divina ilusão. A Imperatriz Ling-kyung questionou, e o poder magnífico de seu corpo se tornou mais e mais forte à medida que se esmagava contra Jaufeng. Os reis normais já teriam desmoronado, mas a expressão de Jaufeng permaneceu a mesma. Sim? Jaufeng foi muito direto. Você desrespeitou um ancião e feriu gravemente o ancião Wu. A voz da Imperatriz Ling-kyung ficou fria. Sim, respondeu Jaufeng sem hesitar. Todo mundo ficou em silêncio enquanto o ancião Wu e o ancião Wu tinham expressões de satisfação. Eles originalmente pensavam que a Imperatriz Ling-kyung protegeria Jaufeng, mas a realidade era o oposto completo. Alguns membros do clã olhavam para Jaufeng com expressões simpáticas. Todos sabiam que Jaufeng, ferindo o ancião Wu, foi um acidente e estava em legítima defesa de qualquer maneira. Muito bom! Jaufeng, admiro sua franqueza. Embora suas ações tenham sido forçadas e compreensíveis, ninguém sabe o que realmente aconteceu na dimensão da divina ilusão, então ainda não posso puni-lo. As palavras da Imperatriz Ling-kyung deram uma guinada. Ao ouvir isso, o ancião Wu e o ancião Yin concordaram. Pelo que parece, a Imperatriz Ling-kyung puniria Jaufeng, mas a verdade do que aconteceu na dimensão da divina ilusão ainda precisava ser confirmada. Afinal, ninguém poderia provar se as palavras de Jaufeng eram verdadeiras ou não. Talvez Jaufeng tenha traído o grupo dos clãs sagrado das 10 mil florestas. Você não vai me punir agora. Isso significa que posso voltar e cultivar agora. Jaufeng disse devagar. Ele realmente não levou a possibilidade de a Imperatriz Ling-kyung puni-lo de coração. Ele não ficaria no clã sagrado das 10 mil florestas por muito mais tempo, pois ele partiria depois de se recuperar para o reino vazio espiritual. Sim! A Imperatriz Ling-kyung pausou. Ela achava que esse jovem a estava ignorando, mas ele não mostrava sinais de ser desrespeitoso. Os outros reis do reino vazio espiritual não podiam deixar de ter expressões estranhas. Pelo que parece, Jaufeng não estava nem um pouco preocupado com seu futuro, e com a expressão destemida, ele deixará a Imperatriz Ling-kyung um pouco infeliz. Vou confinar você por dois meses antes que a verdade seja revelada. Nos próximos dois meses, você não poderá deixar o clã sagrado das 10 mil florestas, ou será marcado como traidor e morto à vista. Frieza apareceu no rosto da Imperatriz Ling-kyung, e os reis ao redor sentiram uma pressão terrível que fez seus corações pularem. Aqueles familiarizados com a Imperatriz Ling-kyung sabiam que Jaufeng a deixara um pouco infeliz. Com a atitude da Imperatriz Ling-kyung, era muito provável que ela desse uma lição a Jaufeng. Dois meses Os passos de Jaufeng pararam por um momento, e ele deixou o palco escuro como se tudo isso não tivesse nada a ver com ele. Na realidade, Jaufeng estava planejando cultivar por dois ou três meses e recuperar seu cultivo para o reino vazio espiritual primeiro. Posteriormente, sua força estaria próxima do auge de sua vida anterior, o Imperador Celestial do Olho Esquerdo. Oxe! Uma carruagem antiga apareceu sob os pés de Jaufeng e disparou para o céu em direção às profundezas do clã sagrado das dez mil florestas com uma chama verde ardente. Que velocidade! É perto do nível de um imperador. Os outros reis ficaram atordoados. Quando o irmão Marcial Júnior Jal mudou seu modo de transporte, Os olhos de alguns discípulos estavam cheios de inveja e ciúmes enquanto observavam Jaufeng partir. Cristal Divino Inferior A Imperatriz Ling-kyung não pôde deixar de exclamar quando sentiu fracamente a perturbação de um cristal divino inferior da carruagem em chamas. Cristais da Vino aos inferiores eram basicamente as pedras de cristal primordial de alto nível. Até os imperadores eram atraídos por cristais da Vino aos inferiores, e os lords sagrados do Reino da Luz Mística precisavam deles para cultivar. No entanto, um cristal divino inferior foi usado para alimentar uma baiga. Isso significava que Jaufeng não precisava colocar seu yuanti na carruagem e ainda assim teria um grande suprimento de energia. A Imperatriz Ling-kyung e os outros especialistas do Reino Vazio Espiritual assistiram Jaufeng entrar nas profundezas do clã sagrado das 10 mil florestas. Como a rota de Jaufeng não parecia que ele deixaria o clã, a Imperatriz Ling-kyung e companhia não o pararam. Dentro de algumas dúzias de respirações, Jaufeng havia retornado ao seu pátio. Ele então colocou o sinal de que estava em reclusão e começou a cultivar. Antes de começar a cultivar, Jaufeng fundiu sua consciência no pequeno mundo no mundo espacial e nevoado. Este pequeno mundo tinha rios, lagos, grama, árvores e seres vivos. Jaufeng havia colocado alguns tesouros únicos, como o lótus verde água do céu, as raízes espirituais da carne de Jade da Neve e entre outros no pequeno mundo. Além disso, ele também colocou as abelhas dos cinco venenos em uma determinada área e precisava fornecê-las com pólen continuamente. Todas essas tarefas foram dadas ao pequeno gato ladrão. Miau miau! O pequeno gato ladrão pulou e aceitou a tarefa, mas solicitou alguns recursos de Jaufeng. A quantidade de recursos solicitados foi suficiente para a falência de vários reis do reino vazio espiritual, mas Jaufeng concordou sem hesitar. A tarefa mais importante agora era organizar a dimensão dentro do mundo espacial e nevoado e recuperar sua força. Jaufeng sentou-se e lampejos verdes de madeira do vento e relâmpago relampejaram em torno dele. Shua! Shua! O núcleo de cristal de um rei, a madeira de Vujang, o suco de frutas das sem origens e alguns outros tesouros raros apareceram na frente de Jaufeng. Além do núcleo de cristal do vento e relâmpago, os outros recursos eram principalmente do elemento madeira, que era benéfico para o cultivo, o corpo, a linhagem sanguínea e até a alma. O poder do vento e relâmpago começou a se reunir no ar acima do pátio de Jaufeng e a formar um grande redemoinho de vento e relâmpago. Jaufeng não teria gargalo após despertar novamente sua intenção de imperador. Tudo o que ele precisava fazer era construir lentamente sua fundação e treinar a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos. Meio mês se passou num piscar de olhos, e a madeira do vento e relâmpago dentro do corpo de Jaufeng atingiu completamente o nível do rei no vazio espiritual. O núcleo de cristal de Jaufeng era diferente do normal. Seu núcleo de cristal foi dividido em duas partes, um lado era azul escuro enquanto o outro era verde. Era como se parte de uma safira e parte de uma esmeralda estivessem grudadas. O núcleo de cristal azul escuro representava a água do vento e relâmpago e ocupava dois terços da massa total, enquanto a parte verde que representava a madeira do vento e relâmpago ocupava um terço da massa total. Incrivelmente, o azul escuro da água do vento e relâmpago poderia se transformar em madeira do vento e relâmpago. Da água para a madeira, da madeira para o fogo, do fogo para a terra e da terra para o metal, do metal para a água. Jaufeng sabia o caminho que estava seguindo na técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos. É claro que, no momento, ele só poderia transformar a água do vento e relâmpago na madeira do vento e relâmpago. Ele não poderia fazer isso da maneira oposta, a menos que todos os cinco elementos fossem cultivados e formassem um circuito completo. Atualmente, a capacidade de Jaufeng de armazenar o Yuan-Ti ultrapassava em muito outros do mesmo cultivo. Depois de dominar os cinco elementos, ele seria capaz de acabar com qualquer um em seu caminho, e ele não precisaria ter medo de ninguém. No vigésimo dia de reclusão de Jaufeng Pico do reino Grande Núcleo da Origem A aura de Jaufeng aumentou rapidamente à medida que o núcleo de cristal em seu corpo se expandia. Ué! O poder do vento e relâmpago era tão espesso quanto um oceano no ar acima do pátio. Os corações dos discípulos centrais próximos tremerão. Além de alguns discípulos de núcleo, a maioria dos discípulos do clã sagrado das 10 mil florestas ainda não havia atingido o pico do reino pequeno núcleo da origem ou o reino núcleo da origem. A qualidade do Yuan-Ti de Jaufeng era comparável aos reis do reino vazio espiritual, e ele seria capaz de formar seus domínios assim que se tornasse rei. Estou apenas a um passo de alcançar o pico da minha vida anterior e depois superá-lo. Os olhos de Jaufeng brilharam com emoção e expectativa. Nesta vida, as técnicas que ele cultivou eram muito mais fortes e tinham mais potencial. Após a viagem para a dimensão da divina ilusão, ele também se tornou mais rico do que antes. No momento em que Jaufeng estava se concentrando em tentar entrar no reino vazio espiritual, uma aura incomparável do Dei ou do Fogo de um imperador apareceu no ar acima do clã sagrado das 10 mil florestas. O clã inteiro estava coberto por uma luz vermelha abrasadora que emitia uma aura flamejante. O coração dos membros do escalão superior do clã sagrado das 10 mil florestas tremeu. Os reis e imperadores ficaram alarmados e tinham expressões sulins enquanto tentavam espiar com seus sentidos da Vinous. O clã sagrado das 10 mil florestas tinha três imperadores. Dois deles estavam em reclusão, enquanto a imperatriz Ling Kiong era o terceiro. O imperador Che Lichan da família Che. Por que ele está aqui? A expressão da imperatriz Ling Kiong mudou um pouco. O imperador Che Lichan era famoso em toda a dinastia do Lorde e veio de uma das oito grandes famílias, a família Che. Um ancião podia ser visto fracamente na luz vermelha escaldante. A aura deste imperador do Dei ou do Fogo era obviamente mais forte que a imperatriz Ling Kiong, e a respiração deste era rápida. Vim do Palácio Che Lichan e descobri que a linhagem Sol Demoníaco de Sangue da minha família apareceu na zona da grande ilha de Tianfeng, então segui os rastros e cheguei aqui. Agora a verdade será revelada. Che Lichan em suas roupas de batalha rugiu de tanto rir quando sua voz ecoou pelo clã sagrado das dez mil florestas. Che Lichan em suas roupas de batalha rugiu de tanto rir quando sua voz ecoou pelo clã sagrado das dez mil florestas. Obrigado.